Estamos na Avenida Josué de Moura Santos, aqui na região da Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. Uma alçada humana foi encontrada já no início da manhã desta sexta-feira e vamos conversar com o comandante da viatura do 13º Batalhão, J. Sousa. Vocês receberam a informação de que aqui na Avenida Josué de Moura Santos havia sido encontrado uma alçada humana. Eu me encontrava no batalhão quando o Sr. Jardel da Cruz Feitosa Rodrigues, ele nos avisou que tinha uma alçada humana aqui nesse local, na Avenida Josué de Moura Santos. Todavia ele ficou assim meio receoso, que não queria que seja mencionado, até porque se trata, mas ele disse que foi um transeúte que informou para ele e ele simplesmente avisou o batalhão da área, o CPO da área. Até porque a nossa área corresponde daqui da subestação até a Grande Santa Maria da Batalhão. Bem, a princípio vamos fazer o seguinte, quando a gente encontra um corpo humano queimado na situação que ele está, a gente aciona imediatamente a ferência, o IML e a DHPP para tomar as devidas providências cabidas necessárias. Como dá para ver, nas margens da Avenida Josué de Moura Santos, ou seja, quase 3 metros da pista, a alçada humana é encontrada já totalmente queimada. É, todavia nós vamos ver o seguinte, que esse fogo, ele é recente, mas essa alçada humana, olhando nos bons olhos, vê que há bastante tempo que ele está aí. E aí vamos pedir ao senhor que o senhor possa nos mostrar, aqui nesse momento, a distância, a distância. Ó, esse fogo todo aqui, o senhor pode verificar o fogo, ó, ele vem de lá, ele não está exclusivamente ali no corpo. Alguém desolvou esse corpo aqui e o fogo que foi jogado aqui acabou queimando. O restante do que já existia.